Música Marx disse que tudo que é sólido desmancha no ar. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Música Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre o que os filósofos andaram falando, escrevendo, indo à televisão e conversando nos jornais, no rádio e tudo mais, sobre as manifestações aqui em São Paulo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Fran. Não só em São Paulo, as manifestações no Brasil todo, né? No Brasil todo. Infelizmente a gente não conseguiu olhar, também isso seria uma coisa, acabaria ficando uma coisa muito extensa para um programa, né? de manifestações de filósofos regionais, né? Porque às vezes o filósofo escreve num jornal que não é de circulação nacional ou então participa de um programa. Então, muitas vezes o... Mas nós pegamos, nós pelo menos, eu fiz a leitura aí, você também, do que está aí na grande São Paulo, grande Rio, né? Isso, por isso que até aqui no começo eu falei sobre as manifestações de São Paulo. A gente pegou, na verdade, o artigo do Rosenfield, que é do Rio Grande do Sul, do Pondê, do Safatle. O do Rosenfield é do Rio Grande do Sul, mas escreve no Estadão, em São Paulo, tem esse problema. O Safatle e a Marilena Schaui e o nosso amigo Luiz Eduardo Soares, que não é filósofo, mas que... Não, o Luiz Eduardo Soares agora é... É um filósofo nato. É, é um filósofo nato. Ele é antropólogo, mas ele tem mais de filósofo do que a maioria de muitos que são filósofos da filosofia. Eu comecei a frase hoje, comecei o programa com a frase do Marx, tudo que é sólido, desmancha no ar. Ele estava falando isso sobre ideologias e formas de governo. Até então, o PT estava achando que o governo dele estava dando certo. Eles estavam acreditando na propaganda deles mesmos. Eles assistiam à TV e acreditavam na propaganda deles. Exatamente, eles estavam acreditando. E nós também. E aí tiveram um choque com essas manifestações, que visivelmente foi um choque para eles. Então, o que que essa frase do Marx está bem no contexto atual daqui do Brasil? Olha, ela está no contexto dos... Essa frase está no contexto do século XXI. É uma frase do Manifesto Comunista, do século XIX. E eu digo para você, tudo que é sólido, desmancha no ar, hoje... Está mais hoje, o Marx, o Marx vivo, hoje, ele... Vamos supor que ele tivesse sido aquela história do robô, o homem de 200 anos. Ele veria que a frase dele hoje é mais atual para hoje do que para ontem. Porque pensa bem se você lembra do... Veja só, o que que é mais antigo para nós? Tem coisas muito atuais que parecem que são de 300 anos atrás. Por exemplo, disquete. Exato. Software dentro do computador, hoje já está tudo na nuvem. Quer dizer, as coisas estão... Numa mudança rápida. Numa mudança muito rápida. O Marx não estava falando só de tecnologia. Ele estava falando também de relações. Ora, mas há 10 anos atrás, falar de casamento gay, agora, 10 anos depois, já é uma coisa tranquila. Quer dizer, então, também as relações sociais estão se alterando profundamente. Olha, veja só. Em 1975, falar que em 1985 nós teríamos democracia e que depois, 20 anos depois... Não, mito, 10 anos depois, que é 85, para 89, o Lula já aparece como um candidato de um partido que jamais a gente imaginaria na ditadura que poderia eleger alguém. Então, aí passa mais um tempo, ninguém... Um ano atrás, um ano atrás, ninguém no mundo poderia dizer que o Brasil teria uma manifestação popular, uma manifestação popular horizontal, ou seja, sem vanguarda, sem liderança, sem partidos. E você sabe que agora... As coisas estão caminhando exatamente na frase do Marx. E você falando isso, sobre que as coisas... Há 10 anos atrás a gente não falava de casamento gay, seria um tabu falar sobre isso, e agora a gente quer discutir isso, quer aprovar a lei. Eu achei que faltou a Marilena Schaui no artigo dela entender isso. Porque ela fala assim, eu não entendo esses jovens que estão querendo manifestar o movimento do passe livre. Porque eles querem o passe livre, mas eles não sabem da história que a Irundina, que foi prefeita de São Paulo, já propôs isso. Todo mundo gostou da ideia, ela fez todos os custos. Ela disse, olha, isso vai sair do bolso do governo, então, para que isso se realize, a gente precisa tirar, aumentar um IPTU. No caso, vamos aumentar o IPTU de pessoas ricas. E ela, com todo um projeto explicando para as pessoas ricas, que eles usam, vão usar esse serviço, porque todas as pessoas que trabalham para eles, acabam utilizando o serviço público. E a Marilena conta, sabe muito bem que não deu certo essa história, porque houve uma grande revolta das pessoas de uma classe social mais alta, porque não quiseram isso. Então, será que essas pessoas não conheceram a história e não sabem que o passe livre não seria possível de acontecer? Não seria possível por quê? Então, aí eu pensei o seguinte... Porque no passado não deu certo? Porque no passado não deu certo, mas as questões retornam o tempo todo. E existe um momento certo para se colocar aquilo. Às vezes, por pouco tempo, não seja o momento de se discutir aquilo, mas dois, três anos depois... E são duas coisas bem diferentes. Primeiro, é o prefeito... Veja como, no fundo, no fundo, a maneira como a Marilena foi criada gerou um problema no pensamento dela. Ela foi criada num sistema de vanguarda, ou seja, sempre tem alguém à frente. Então, no caso, a prefeita do PT à frente coloca o projeto. Aí os mais ricos da cidade recusam, porque eles não vão pagar imposto a mais. Eu lembro dessa época. Só que ela tem que lembrar dessa época também uma outra coisa. O debate morreu por quê? Porque o próprio Partido dos Trabalhadores, naquela época, não conseguiu articular as suas bases para fazer pressão na cidade. Agora era completamente diferente. Por quê? Porque o movimento não pediu absolutamente... O movimento não foi pedir licença para os ricos. Ele foi para a rua. É totalmente diferente. Uma coisa é eu pedir licença para os ricos para fazer um benefício. Um partido reformista, que nem o PT, fala assim, olha, ricos, será que a gente pode fazer um benefício? Aí os ricos falam assim, não, não pode. Ah, então a gente não vai fazer. Porque o que foi que aconteceu. Você acha que esse movimento teve classe social? Esse movimento, no Rio de Janeiro, foi... E os espanhóis, os jornais espanhóis notaram isso, né? Ele pegou todas as classes sociais. Sim. E aqui menos. Aqui menos. Por quê? Aí é uma questão geográfica. Também. Não é uma questão de vontade. Por quê? Porque no final do mês de junho, agora, veio manifestações da periferia para cá, para São Paulo. Mas só que o cara da periferia, para chegar no centro de São Paulo, ele demora quatro horas. Enquanto que no Rio não tem esse problema. Por quê? Porque não tem periferia. Entendeu? Os pobres estão no morro. Então é só descer e o cara já está no centro. Então a integração é mais fácil. E no Rio de Janeiro, realmente, foi um movimento onde a classe média se integrou com as populações mais pobres, porque a classe média percebeu claramente que a violência da polícia é indiscriminada. Bate todo dia no pobre, mas se a classe média reclamar, bate nela também. Bate. Então houve uma solidariedade muito grande no Rio de Janeiro. As coisas foram diferentes. Agora, uma coisa é certa. O movimento de protesto retomou uma coisa que os vanguardas perderam, que é o quê? Não vou pedir licença para os ricos, ou para os pobres, ou para os partidos, ou para ninguém para sair às ruas. Eu vou sair porque eu apertei o botão mágico, o botão mágico do Facebook. Por isso que eu vou sair. Eu apertei, avisei o outro colega, ele me avisou e eu vou sair. Então, isso é que a análise da Marilena não captou. E aí a outra análise que ela também não captou foi quando ela compara esse movimento sem líderes, sem partidos, e de pessoas querendo uma democracia direta. Talvez, fazer como nos Estados Unidos, que você pode ser candidato sem algum partido. Ela fala que isso é completamente inimaginável, porque ela fala que até quando a gente teve partido, como com o Collor, por exemplo, ele se dizia, eu sou o governo. Ela quis dizer, e por ele não ter equipe, deu no que deu. Não, não. Eu achei que primeiro, a análise dela não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque veja, uma das propostas do Barbosa, quando a Dilma chamou o Barbosa para conversar, o Joaquim Barbosa foi lá, uma das propostas que ele colocou é exatamente essa. Exatamente essa. Tem partido? Tem. Mas tem candidato avulso? Tem. Nos Estados Unidos tem candidato avulso. Isso não tem nada a ver, isso não tem absolutamente nada a ver com essa ideia da Marilena, Fran, de que... Uma pessoa sem partido, ela não teria uma base aliada, ela não conseguiria fazer política no Brasil. Eu entendi por aí. Eu entendi o que ela quis dizer com isso. Não, não, tudo bem, eu entendo isso também. Mas acontece o seguinte, o Collor, ele montou um partido para ele e ele se elegeu numa aliança. O PT também se elegeu numa aliança. O Fernando Henrique também se elegeu numa aliança. Não há como se eleger no Brasil se não for como uma aliança, pelo menos de dois partidos. É, a gente sabe muito bem que não é um partido que entra no governo, nunca é. Agora, veja, o Collor, depois que ele se elegeu, ele não chamou mais os partidos para conversar. Não foi porque ele não tinha, não tinha equipe, porque ele podia montar a equipe porque ele quisesse. É que ele demorou para montar a equipe. Porque quando ele chamou, já era tarde. Ele chamou o PSDB. Sim. Mas aí ele chamou já na crise. E aí uma parte do PSDB foi e outra parte não foi. Então, ele poderia ter chamado logo de início e ele teria adesão, porque ele se elegeu com maioria. Agora, o caráter populista do Collor não justifica a ideia de que um movimento de rua, de protesto, vá adotar o caráter populista do Collor. Ao contrário, o movimento de rua é o oposto do populismo do Collor. É o oposto. Eu lembro que eu vi na... Não sei de onde que ela tirou essa ideia. Eu não lembro se foi na eleição, na primeira do Obama, eu acho que foi na primeira do Obama, que tinha uns cinco candidatos sem partido. E aí as pessoas até, alguns no Brasil, viam alguns artigos na época que zombavam. Nossa, que absurdo, uma pessoa sem partido, está querendo se eleger, não vai conseguir, porque não tem dinheiro, não tem apoio, e blá 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 blá, não tem aliança. Lembrando que agora, o prefeito de Nova York, que é uma das maiores cidades do mundo... Ele é sem partido. Ele é sem partido. Foi o exemplo... E muito bem aprovado, inclusive, o governo dele. Bem aprovado. Por quê? Porque não necessariamente uma pessoa sem partido não tem apoio e não tem equipe. E não necessariamente... Não necessariamente. E não só. Não necessariamente ela não tem ideologia, que eu achei que foi outra crítica que aconteceu ali. Então, assim, você precisa de... Um partido tem as suas ideologias. Se você não tem, quer dizer, você não tem como governar aquilo. Mas é interessante. O movimento do... As manifestações que aconteceram aqui no Brasil, não tinham uma ideologia, um partido. E, ao mesmo tempo, eu consegui, através de vendo os cartais ou vendo a mesma manifestação, não só entender, me sentir representada. Eu também. Todos nós. Não é uma pessoa que não participaram. Mas eu imaginei o seguinte. Dê um bom exemplo do que é, do que deveria ser a política no Brasil. Deveria ser o quê? O que eu faço quando eu voto? Na verdade, eu escolho uma pessoa para me representar e para querer fazer um serviço para melhorar a sociedade do qual eu quero aquele serviço, eu quero aquela melhoria. Certo? Sim. Eu não estou encontrando isso mais nos políticos. Mas eu posso encontrar em mim mesmo. Eu posso encontrar em mim, mas eu posso também, talvez, encontrar ali naquele outro que não tem o partido. Mas aquele outro sou eu. Aquele outro sou eu. Então, quando eu vi as pessoas com as manifestações, eu falo assim, poxa, eu não acredito que alguém também está pensando nisso, como eu. Levantou um cartaz lá ali, bateu no peito e levantou um cartaz com isso que eu estava pensando. que é uma coisa, desculpa, que é uma coisa que jamais, é uma conversa, uma questão que jamais foi levantada no Congresso. Olha, eu fiz um cartaz, eu fiz um cartaz para levar na manifestação. Aí, o Vitor pediu o cartaz para que, ah, não, deixa que eu vou levar esse cartaz. E eu pus lá, no cartaz, pelo direito de fazer sexo com a Dilma. Por que que eu pus aquilo? Porque eu estou querendo que, na manifestação, a mentalidade das pessoas que estão ali se abra. Se abra para todos os lados, para todos os sentidos. E ele foi com o cartaz lá. Ele não conseguiu, ele não conseguiu ele usar o cartaz. Todo mundo queria segurar o cartaz dele e tirar foto com o cartaz. Quando ele, nós pegamos as fotos depois e nós fomos ver, a impressão que dava é que a gente tinha um bloco de pessoas, né? Com o mesmo cartaz. Com o mesmo cartaz. Então, Com a mesma frase, mas na verdade era o mesmo cartaz. As pessoas acharam muito interessante fazer uma reivindicação que, aparentemente, não tinha nada a ver. Mas é pelo direito disso também. Exatamente. Pelos direitos individuais. Porque também estava uma história do tipo assim, não se pode criticar nada no Brasil porque o Brasil vai bem. Então, também isso estava retido. Estava retido. É, todo mundo em crise. É. O mundo todo em crise e a gente, então, não poderia reclamar porque o Brasil, o país do futuro, realmente tinha chegado no futuro. Eu vou pedir para o pessoal mandar mensagem para a gente, manda sua pergunta. Não se esqueça de colocar o e-mail porque a gente sempre faz sorteio aqui no Hora da Coruja com os livros que a editora Manoli disponibiliza para a gente, tá bom? Lembrando que o site da editora Manoli é manoli.com.br. Então, manda sua pergunta com o seu e-mail que você pode receber um livro aí na sua casa. Eu vou fazer a pergunta do Tiago e eu vou complementar com algo que eu já ia falar para você que eu gostei bastante. Vou começar falando. A entrevista que o Luiz Eduardo Soares deu no programa Saia Justa, o Luiz Eduardo Soares já tinha feito um artigo muito bom e agora ele participou do Saia Justa, foi falar sobre as manifestações e uma das apresentadoras perguntou para ele assim, mas você foi às ruas? Porque assim, imagine, é o intelectual... Eu vi, eu vi. É o intelectual que chegou lá. Então, a primeira coisa que ela perguntou assim, mas você foi às ruas? E eu achei a resposta dele brilhante. Ele falou, eu estou na rua, eu sou da rua. Eu nunca saí da rua. Ele nunca saiu da rua. E é verdade. Então, agora, tendo isso em mente, eu vou ler a pergunta do Tiago. O Tiago de Lima Castro pergunta se a dificuldade de compreensão das manifestações pelos filósofos mostra a falta dos nossos intelectuais se relacionarem com a nossa época, quer dizer, a dificuldade deles de se relacionarem com a nossa época, seria um sintoma de um afastamento dos filósofos com o cotidiano? Fran, pensa bem num afastamento maior ainda, que é o afastamento de quem... Porque o filósofo não vive do dinheiro do cotidiano. ele recebe um dinheiro indireto ou do livro ou da universidade. Mas e o cara que recebe o dinheiro direto do cotidiano, meu amigo? Que é o político e que é mais afastamento da rua do que o político estava, que não perceber que as próprias bases dele estavam insatisfeitas? Exatamente. Né? Neguinho chegou lá e falou assim, eu votei em tal fulano, mas ele não me representa mais. Entendeu? Todo mundo insatisfeito com a representação, com a representação não em geral, não com a representatividade como algumas pessoas pensavam, como o safato pensou, mas a representação esta, esta representação que está aí não está satisfazendo. Porque acho que a gente chegasse para os políticos hoje e perguntasse o preço do pãozinho, como aconteceu com o Suplicy, em 1985. A gente saberia muito bem que... Porque veja, uma coisa que fez com que os políticos se deslocassem, o próprio salário, Fran, eles passaram a não... Não é porque o salário é alto, a política custa dinheiro e tem que pagar bem. Não é essa a questão. É, o que está pagando mal são as outras profissões. É. Não, mas tem que pagar bem. O problema é o descolamento do salário das necessidades. Por quê? Você tem o salário, então você teria que pagar as coisas com o salário. Os políticos não pagam as coisas com o salário. Eles têm todo um aparato que no passado a gente falava as mordomias, que faz com que o salário fique livre para eles. É, e ele acaba tendo então um salário completamente livre de 30 mil, o que o tornaria uma pessoa milionária. Então, o salário de 30 mil para um congressista não é muito. Não é muito. se ele tivesse que gastar o salário dele. Ou seja, se ele tivesse toda vez que pegar o avião, pegar o avião, pôr coisas no correio, fazer jantares de negócio e tudo mais. Mesmo que ele não tivesse que fazer, mesmo que isso ainda fosse gratuito, 30 mil para o político se relacionar não é muito. É um preço que a democracia tem que pagar. Em Atenas já se pagava as pessoas que votavam, inclusive. Não se pagava só o eleito, pagava o que elegia também. Para você ir votar já recebia. Então, a democracia sempre custou dinheiro. Mas o problema é que no Brasil ela é livre. Então, o cara perde o contato do quanto que ele... Ele perde o contato com o orçamento da casa. Por quê? Porque tudo que ele vai gastar mais do salário, ele vai no congresso e cria uma legislação para se livrar. Então, chega uma hora que ele não faz mais o orçamento dele. E não fazendo o orçamento, ele ganhando pouco ou ganhando menos... Quem não faz o orçamento não sabe como é que a vida está andando. Esse é o problema. Não é o problema de ele ganhar muito, o problema é que eles não fazem o orçamento porque eles não precisam. Tudo é gratuito, tudo tem um paralelo, alguma coisa paralela que os paga. Agora, o distanciamento do filósofo é diferente, não é pelo dinheiro, mas é pelo afastamento que as instituições nossas de pensamento, de criar pensamento, elas, instituições, elas se afastaram. E elas sequestraram os nossos intelectuais da rua. Elas sequestraram. Se você ver um... Por exemplo, boa parte dos filósofos são funcionários de alguma universidade ou particular ou privada. Mesmo aqueles que sobrevivem com emprego de colunista de jornal ou de livro e tal, mesmo estes precisam de alguma universidade particular, no caso, para completar o seu salário. bom, então, esse pessoal está afastado das ruas pela condição de trabalho. A condição de trabalho que deveria colocar os filósofos em contato com a rua os retirou. Por quê? Você vai para a universidade, tudo conspira para você não poder mais ter contato com o mundo. Tudo conspira. Porque a própria universidade, ela cria esta situação. Ela criou uma situação onde o filósofo deixou de ser intelectual. Ele não tem mais que pensar o mundo. Ele tem que fazer aquilo que o físico faz. Ele tem que fazer pesquisa científica. A universidade é tanto um mundo à parte que ela tem até independência de legislação, digamos assim. Ela é uma cidade mesmo, dentro de outra cidade. Não, chegou ao ponto da universidade da minha, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela fez uma greve de 48 horas para aderir à manifestação. Quando já não havia mais manifestação. Já estava praticamente... Quer dizer, ela demorou um mês para perceber, para se mobilizar, para dar um negócio um suco. Mas isso também não é só um fenômeno da academia. Você lembra que a gente estava conversando, que o nosso amigo Sérgio Riso veio aqui outro dia conversar com a gente e na volta para casa ele estava comentando sobre os colegas dele, jornalistas. A própria imprensa. Isso, a imprensa. Ele falou assim, você percebeu como a imprensa não percebeu que o custo de vida estava caro, que as coisas tinham aumentado e que a inflação realmente tinha voltado? Sim, a imprensa não percebeu pelo Facebook que as pessoas estavam reclamando. Exato. Quer dizer, nós estamos com 20 anos de internet e tem gente pensando que a internet ainda é uma coisa de adolescente brincar. Tanto é que o que a Marilena Schaui falou... Bom, eu acho que ela pensa muito isso. A Marilena falou que eu achei... Na verdade, eu achei um desrespeito. Ela falou que essa convocação do movimento Facilivo pela Internet na verdade poderia facilmente ser trocada ou poderia significar uma convocação para o show da Madonna. Sim. Ela pensa isso porque ela nunca foi convocada para nada. E ela não... É uma falta de percepção do que é a internet, é uma falta de percepção do que está acontecendo no mundo, do que já estava acontecendo. Eu acho que as pessoas não estavam percebendo esse processo e quando aconteceram as manifestações elas se pegaram de surpresa, tomaram um choque com o que aconteceu. Fran, a pessoa que está acostumada com... É que você é de uma geração e você acho que não teve essa experiência que eu tive que é participar de partidos de vanguarda. O partido de vanguarda, Fran, ele é necessariamente autoritário. Por quê? Porque ele é uma hierarquia tirada do leninismo e o leninismo tirou isso do militarismo, do campo militar. Então ele é necessariamente vertical, ele tem chefias, hierarquias, ele tem sessões. Sabe? O agite próprio que faz agitação e propaganda. Essa hierarquia cria pessoas que pensam por outras, necessariamente. Então essa ideia de que eu posso na internet eu pensar, o outro pensar e nós combinarmos, essa ideia não passa pela cabeça dos políticos. Tanto é que a... Veja a capa da veja. A capa da veja é assim, as manifestações aconteceram, foram boas, tem que ir para a rua para poder mexer com as instituições, porém, não pode fazer política na rua o tempo todo. Tem que... Tem as instituições, tem que funcionar. Eu não quero dizer que as instituições não têm que funcionar, mas eu quero que daqui para frente a gente não demore 20 anos de novo para ir às ruas. Que as pessoas tenham começado a aprender que aquilo que a gente fez na Paulista durante 2, 3 anos é que é o certo. Durante 2, 3 anos a Paulista teve movimento toda semana. E não precisa ser um grande movimento, mas é preciso marcar posição do tipo assim, olha, nós saímos... Nós tivemos almamentaço. Nós tivemos na rua de novo. Vejaço. Hoje é 40, amanhã pode ser mil. E não é pela quantidade, Fran. Exatamente. Porque veja, quando você saiu, quando você sai em pouco, mas é qualitativo, o outro não precisa ir junto com você. Basta ele no Facebook e dizer eu apoio. Por quê? Porque na hora que ele for, na hora que as coisas precisarem dele ir, ele vai. É isso que mudou no país. É isso que tem nos Estados Unidos. Que é você sair em duas ou três pessoas para fazer um protesto e o cara vê o protesto e fala assim, são três pessoas reclamando. São três pessoas E aí a imprensa também vai lá. Por quê? Porque três pessoas têm opinião e essa opinião não significa que elas são loucas, significa que tem mais gente que não foi que tem a mesma opinião. Você sabe que eu estava, eu lembro quando dando aula e aconteceu a greve e a justificativa para que os professores fossem para a rua era o seguinte, ou a gente vai para a rua ou a imprensa não vai lá. Porque se a gente, só que aí assim, a quantidade de nós temos que ir para a rua era 300 mil para cima. Sim, sim. É, mas os jornais, a imprensa nossa já está aprendendo e nesse manifesto e agora ela parece que aprendeu, aí, por exemplo, outro dia tinha 45 pessoas no manifesto aí, e ela foi cobrir. Aquele dia do manifesto dos cachorros, da morte dos cachorros, também não tinha, eram poucas pessoas, mas ela foi cobrir. Então, isso começa a mostrar que a imprensa está dando importância para quem? Para o indivíduo. E dar importância para o indivíduo é fundamental na democracia liberal. É fundamental. Ou na social democracia. Sendo uma democracia, conta o indivíduo, tem que contar a opinião do indivíduo. No seu artigo, você fala sobre a questão do indivíduo, você fala que a gente já devia ter percebido que os serviços já estavam ficando individualizados. Ou seja, cada vez mais, ao invés de aderir a pacotes, a coisas prontas, eu queria um serviço diferenciado que fosse individualizado, atendesse aquilo que eu procurava, eu, enquanto pessoa, Franciele. Então, você acha que é esse o indivíduo que foi para as ruas? É esse o fenômeno do indivíduo que foi o que gerou as manifestações? Veja, Fran, nós vivemos num mundo onde nós sabemos, o Marx sabia, muito bem, que é um mundo das massas. Nós somos uma democracia de massas. Nós somos pessoas sujeitas a comandos que são feitos para as massas. Só que nós, só que nós, não é porque nós caímos nessa situação de massa que nós perdemos a lembrança daquilo que é o ideário liberal. Veja, a primeira crítica ao ideário liberal que se faz é que o liberalismo põe a liberdade individual como um valor. Aí, a esquerda vem, principalmente o marxismo, e diz assim, veja, vocês estão caindo numa ideologia. Por quê? Porque a sociedade que vocês têm não é uma sociedade que privilegia o indivíduo, é uma sociedade que privilegia as massas. daí saem duas críticas. Uma que diz, bom, então somos massa e não vamos ser nunca indivíduos. E tem uma outra vertente que diz assim, e que é a do Marx, que diz assim, não, o problema do liberalismo não é ele ser uma ideologia, o problema dele é ele ser uma ideologia irrealizada. Por quê? Porque ser indivíduo livre e é bom. O problema é ele estar acoplado ao sistema econômico que não deixa isso acontecer. Não é que é ruim ser um indivíduo. Então, o que nós não esquecemos? Nós não esquecemos, Fran, nenhum de nós esqueceu a promessa, a promessa de sermos indivíduos. Nenhum de nós esqueceu a promessa de que iria ter um lugar ao sol para cada um de nós. Não é uma promessa que começou com a Revolução Francesa. Não é uma promessa que recomeça com a Revolução Francesa. mas que tem um desdobrar também do lado ângulo americano e principalmente do lado inglês. Tem um desdobrar que não é revolucionário e reformista mas que também privilegia o indivíduo. Então, o marketing percebeu isso. O marketing percebeu, falou assim, não, as pessoas elas ainda querem aquele ideal que não pode mais ser realizado que é elas serem indivíduos. Então, vamos transformar isso numa propaganda para ganhá-las. Então, começou a aparecer os serviços personalizados. Personal training, o cartão individualizado, que também, tudo isso também é ideologia. Só que, em determinado momento, de tanta propaganda, as pessoas começaram a falar, não, e se nós quisermos realmente sermos personalizados? é que nunca ninguém pensou que existisse uma juventude maluca que quisesse realizar não a utopia, mas a ideologia. Realizá-la. Falar assim, não, vocês prometeram que a gente é indivíduo, então a gente vai querer ser indivíduo. Então, nós vamos sair na rua e ser ouvidos como indivíduo. Eu vou fazer um cartazinho à mão, no mundo tecnológico, eu vou marcar o encontro tecnológico, porém, eu não vou usar tecnologia para chegar em você, eu vou fazer um cartazinho à mão e vou mostrar para a sua televisão. e ela vai distribuir. Ideia fantástica. Ideia fantástica é a tentativa de nós sairmos da condição de massa que foi aceita e que nós não aceitamos. Isso não é o fracasso do liberalismo, isso é a sua realização, é a promessa que ele tinha. Isso não é anarquismo, anarquismo é outra coisa, é outra conversa do anarquismo. Isso ainda é uma tentativa nossa de radicalização do liberalismo e não está contra Marx isso. Se você ler o Marx, você vai ver que isso está a favor do Marx. O Marx tem uma ideia de que o comunismo não seria uma sociedade de massas, o comunismo seria uma sociedade de alta liberdade individual, tanto é que ele fala que o sujeito ia caçar de manhã, pescar à tarde, ler à noite, ou seja, o sujeito ia ficar livre do trabalho individualmente para exercer a sua vocação, as suas preferências. Jamais seria uma sociedade de massas totalitária regida por um partido de vanguarda. O Luiz pergunta-se com a retirada do apoio da esquerda. Tanto os intelectuais quanto as pessoas em geral que se dizem marxistas, isso mostrou que a população pode fazer uma manifestação política sem a política propriamente dita? é porque o que é a política? Não é você querer que a polis funcione? Então, se a polis não está funcionando, o que eu devo fazer? Eu devo ir no lugar, eu devo ir no PROCON. E a população foi em massa para o PROCON, só que a população inventou de achar que o PROCON é a rua. É um bom lugar para o PROCON. É um bom lugar. É um bom lugar para o PROCON. Nossa amiga Andrei fez algumas perguntas com relação aos artigos que a gente está comentando aqui hoje, dos filósofos brasileiros. Então, eu vou pedir para o Roberto colocar para a gente a primeira parte, por favor, Roberto, desse vídeo. Boa noite, Paulo, boa noite, Fran e todos os amigos do Hora da Coruja. Hoje eu tenho algumas colocações e questões a fazer a vocês. Eu inicio a minha fala salientando que ontem no programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura, o ex-presidente Fernando Henrique falou da necessidade de intelectuais públicos diante do cenário nacional. Mas o que seria um intelectual público? Para o Fernando Henrique, o intelectual público é aquele que contribui com uma visão do país que levará esse mesmo país a avançar para que o próprio país possa entender seu rumo, o seu sentido. Diante disso, ele diz que o intelectual público é aquele que toma uma posição política e esse intelectual público ele precisa ter uma visão global. no entanto, hoje há um problema. Por quê? Os intelectuais são marcados por um excesso de especialização. Então, há uma contradição, uma necessidade de uma visão global, no entanto, intelectuais que são, antes de qualquer coisa, especialistas. Então, a minha pergunta é, não é uma pergunta, é um comentário, é que vocês falem um pouco sobre a importância desse intelectual público para o cenário político do Brasil, com essas manifestações e essa crise de representação que o Brasil vem vivendo. Eu não assisti do programa do Fernando Henrique Cardoso no Roda Viva, ontem. Mas eu assisti o que ele participou do Canal Livre e ele não falou isso, mas ele já estava elaborando esse tipo de fala. É isso. É porque ele começou a sentir essa necessidade. Mas eu avalio a fala do Fernando Henrique como uma fala correta, porém, ainda, ou ainda, digamos assim, uma fala que pertence também ao passado. Ela também é uma fala do passado. ela não é uma fala do presente. Quer dizer, se você espremer, vai acabar saindo alguma coisa próxima do que os intelectuais e o governo, a imprensa pensa. Por quê? Porque você não precisa do grande intelectual público como ele, Fernando Henrique, está imaginando. O que você precisa é que as pessoas, todas elas, tenham capacidade intelectual, o suficiente para trocar ideias. Por exemplo, eu tenho uma formação em filosofia e tenho 56 anos. E sou um professor da universidade, já escrevia uma série de livros. No passado, talvez, a minha cabeça estivesse montada para ser um intelectual público. não estou dizendo que eu tenho mérito para isso. Estou dizendo que no passado, naturalmente, eu me acharia um intelectual público nos modos do Fernando Henrique. E eu não me acho. Por quê? O Luiz Eduardo também não se acha. Por quê? Porque nós nos achamos o quê? Antes de tudo, cidadãos que queremos conversar com os outros cidadãos. E vamos trocar ideia. Eu posso ter... O fato de eu ser intelectual não quer dizer que eu tenha uma ideia melhor do que o outro que não é. Vamos trocar ideias, vamos fazer as coisas funcionarem. Os intelectuais não querem conversar, Fran. Esse é o problema. Eles querem dar direção. Eles ainda estão funcionando no esquema de vanguarda. Eles querem participar, né? Eles querem participar ou de um partido, ou de um governo, ou de uma instituição, ou de uma universidade, para mandar. Então, e tanto é que a Marilena Chaui chega a comprar e fala assim, olha, eu acho perigoso esse negócio de não ter partido, porque lembrando que isso foi uma das bandeiras levantadas no início pelos nazistas. Bela droga ela falar isso porque não é verdade. É. Não é verdade. tanto é que eles procuraram rapidamente organizar o partido. Organizaram rapidamente. Montar milícia e seguir o quê? Um Führer. É. Um Führer. Ou, no caso dos comunistas, o grande timoneiro, o Stalin e tal. veja, Fran, eu tenho pavor desse tipo de organização. Eu tenho pavor desse tipo de organização. Eu tenho pavor quando, veja só, eu não estou dizendo, vamos pegar o caso do Denis Rosenfield que até aqui, até aqui, ele iria comigo, eu acho. Ele aplaudiria, Paulo, Paulo, falando assim também, está falando o que eu falo. Só que o Denis Rosenfield tem um problema, qual? ele iria até aqui comigo porque, para ele, é muito importante destruir o PT. E eu não tenho esse problema, Fran. Eu não quero destruir o PT. Eu não quero destruir nenhum partido. Eu não estou com ódio dos partidos. Eu não tenho raiva dos partidos. Eu nunca quis ser absolutamente nada nos partidos e não consegui. Isso não é a minha história. Então, o que eu quero dos partidos é que eles não atropelarem os indivíduos e a sociedade. Só isso. Então, quando o Joaquim Barbosa diz que pode ter candidato individual, os próprios partidos deveriam apoiar. Não, pode, ué. Seria interessante que nós, no partido, competíssemos com um cara individual para ver quem é melhor. E outra coisa. Na representatividade da sociedade. E fazer um debate real, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde todos aqueles cinco candidatos que não tinham partido foram lá debater com o Obama. E o Obama debateu com eles. Sim, e os respeitou. E os respeitou. Porque aqui no Brasil, nós fizemos o quê? Exatamente. Isso é horroroso. A gente precisa quebrar com isso. Mas a imprensa tem um olhar errado sobre a política também e acaba aumentando essa dificuldade de representação que a gente tem. deixa eu só completar a pergunta do André. Eu acho que o Fernando Henrique acerta e o André também acerta, porque eu acho que o André endossou um pouco a fala, no sentido de dizer aquilo que nós estávamos dizendo. Transformaram vários filósofos ou antropólogos ou sociólogos ou historiadores em especialistas, em cientistas, ou pior, em pseudocientistas e de especificidades. E essas pessoas que tinham o papel de fazer os discursos mais amplos perderam a visão do todo. Então, isso é verdade. Isso é verdade. É tão verdade que vários dos artigos que a gente leu de filósofos são artigos ainda de visão parcial. E não estou dizendo que o meu é diferente disso, também é de visão parcial. Sim. Agora, esse não é o problema. O problema é ainda nós mantermos a mentalidade de não entender que se nós quisermos chegar à democracia, o melhor caminho, Fran, é a própria democracia. Então, quanto mais... É tentar aperfeiçoar a democracia. Quanto mais cada um dos indivíduos tiver direitos e poder falar, e poder se expressar, e poder ir à rua, quanto mais ele puder decidir, melhor. as pessoas estão muito preocupadas, muito preocupadas em achar que esse movimento de protesto tem um caráter de diluição das instituições. Não tem. Ninguém quis ir lá para arrebentar com as representações. As pessoas estavam lá, nunca ninguém chegou lá na manifestação e falou assim, eu sou um anarquista e eu não quero governo. Se há governo, eu sou contra e eu vou sempre votar em branco. não. As pessoas falaram, nós que... Uma das reivindicações que eu vi era, nós queremos que voto branco também conte. Então, veja, eu não estou abolindo a representação, mas eu estou tentando aperfeiçoar a representação. É diferente. Mas por conta das pessoas não irem na rua, não vão ver esses cartazes que a gente pode ver. E aí, então, em cima dessa fala tem duas perguntas perfeitas que eu recebi aqui. Uma é do César Marques do Rio de Janeiro e a outra é do Alexander Almeida. Eu vou começar pela do César Marques. Ele fala que... Ele quer aproveitar que a gente está falando sobre os filósofos notórios e tudo mais. E aí, ele lembra da percepção que a filósofa Viviane Mosé disse a princípio das manifestações. Ela disse que ela achava um delírio, um equívoco perigoso. Há alguns dias. Depois, ela mudou o discurso dizendo eu não sou contra as manifestações, apenas alerto para que seja mais do que um grito, um desabafo e que se transforme em um exercício diário de cidadania. Ah, que merda. Eu nem comento um negócio desse, né? Porque para comentar isso, eu preferi o Jabor, né? Pelo menos, ele voltou. Ele foi e voltou e quando voltou, foi mais enfático. Porque isso aí é merda, né? Isso é coisa de dona de casa assistir televisão e ter uma opinião e depois ter outra. Quer dizer, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, né? E o Alexander Almeida, ele fala que ele é muito fã do programa e é a primeira vez que ele está participando diretamente. Ele fala que o povo, além das manifestações, estaria apto a interpretar e responder de forma consciente os textos de um possível plebiscito para uma reforma política. Quais seriam os riscos desse tipo de consulta pública direto em caso acontecesse em pouco prazo e sem informação ou como seria a informação para isso? Olha, Alexander, você está preocupado também? Você também está preocupado com a população? E com você mesmo, né? Porque você faz parte da população, está preocupado comigo, né? Ué, sabe como? Vou te dar um conselho. Se você acha que as pessoas não vão estar bem informadas, saia as ruas informadas. Uhum, é verdade. É um bom... E tem mais um pedaço da nossa conversa ali da pergunta do Andrei. É. Vou pedir para o Roberto colocar a segunda parte, por favor. Eu gostaria de destacar três posições de três personalidades que eu chamaria de intelectuais públicos. Primeiro, seria a posição da professora Marilena Chaui. A professora Marilena Chaui, ela vê os movimentos sociais que tiveram como ponto de partida o movimento Passe Livre como um pensamento mágico, com uma ausência de sentido histórico e sem representatividade política. O Pondé, no seu texto A Química da Democracia, publicado na Folha de São Paulo, dia 1º de julho de 2013, ele diz assim, citando, tais movimentos devem ser cuidados via mecanismos de peso e contrapesos institucionais que reúnem desde assembleias muito locais, passando pelas instâncias de razão pública, no caso, tribunais, universidades, escolas, mídias, chegando ao legislativo e ao executivo estatal e federal. Então, essa é a posição do Pondé citando Tocqueville, um intelectual francês radicado nos Estados Unidos. Na verdade, o que o Pondé propõe, pensando junto com o Tocqueville, é que essa química da democracia, essa massa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ouvida via canais institucionais. Bom, penso eu que a posição da Marilena Chaui e do Pondé, ela se aproxima, por quê? A Chaui, ela critica o movimento salientando que não há uma representatividade política, mas não há a representatividade política do PT. Então, no entanto, ela destaca a importância da representatividade política. O Pondé também vê essa massa sem representatividade. Então, a ideia é que vai chegar um momento no qual é necessário que as instituições cuidem dessa química, dessa explosão massificada de reivindicações, justamente para que ela não se dissolva. eu dou risada, né? Porque o Andrei pegou, né? O ponto exatamente. Quer dizer, a esquerda e a direita se encontram no Arizona, né? Vão fumar o mesmo cigarro, né? Quer dizer, é realmente, eles estão com medo da população, estão com medo da população, estão com medo dos jovens, estão com medo daquilo que eles achavam que eles defendiam. O quê? o indivíduo. Então, no caso da Marilena também, quanto que ela não escreveu em relação à liberdade individual? Eu ponder, né? Que é um cara da liberdade individual até por razões de ser um conservador, né? E é amante de Toqueville. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, vocês podem ser livres, contanto que vocês nos ouçam e contanto que vocês façam protestos dentro das instituições que nós já preparamos para vocês, né? Ora, quer saber de uma coisa? Os jovens que foram à rua deram uma banana, deram uma banana para todos essa baboseira, essa conversa, sabe? As pessoas não estão mais querendo canga e muito menos canga de intelectual, de partido, de governo. As pessoas, eu quando eu vi o movimento eu comecei a me entusiasmar porque eu falei assim, pô, exatamente, aquele cara que fez um cartaz lá que eu gostei, aí eu fiz um cartaz que ela falou, só gostei do teu cartaz. É exatamente isso. não, mas tem que todo mundo marchar como ovelhinha dentro das instituições já estabelecidas, uma pelo partido e outra pelo esquema americano de funcionamento. O poder não percebe que esse esquema, para se chegar nele, teve guerra, teve sangue, não foi tudo organizadinho assim, né? Ou seja, os protestos não caminham para onde os intelectuais, e é por isso que eles não são esse intelectual público que o Fernando Henrique falou, porque o Fernando Henrique está falando, é outra coisa, ele está falando assim, o intelectual com visão ampla, o intelectual com visão ampla tem visão histórica. O que é uma visão histórica? Uma visão histórica é você saber que a história não caminha para lugar nenhum, pode dar um negócio, pode dar outro, e você tem que estar preparado para ter criatividade no momento, para pôr o seu grão ali, na hora que você está na rua, não adianta ficar aqui falando, você tem que estar lá na rua, lá na hora, e falar assim, vamos para a esquerda, vamos subir naquele palanque lá, vamos criar aqui um grupo de pessoas que vai buscar não sei o que, quer dizer, o movimento é um movimento como foi o movimento da Comuna de Paris, que é o maior exemplo de movimento sem vanguarda, que tinha tantos partidos de esquerda que não deu para ter vanguarda a Comuna, você pode falar que o político foi derrotado, mas essa não é a grande questão de vencer ou não vencer, a grande questão é medo da vida, esses filósofos não são nittianos, eles têm medo da vida, eles não querem que a vida aconteça, sabe? Então, quando a gente fala em medo, tem aqui uma questão da Lulu, ela lembra que quando surgiram as manifestações, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro precisou urgentemente empenhar um milhão vírgula seis mil para repor o estoque de bomba de gás lacrimogêneo, que acabou saindo até oitocentos reais por bomba. E nem tinha quem fizesse tudo isso de bomba de uma vez só, porque ninguém estava preparado para fazer isso, né? O que significa esse medo todo? Esse medo significa o medo de nós mesmos, as pessoas têm medo de si mesmas, elas têm medo de olhar no espelho, por quê? Porque as pessoas não conseguem encontrar no outro alguma coisa em comum, está faltando identidade para o brasileiro, né? E esses movimentos deram identidade, porque muita gente de classe social diferente, Fran, que quando viu o cartaz do outro e gostou, descobriu que há uma identidade, havia uma identidade naquilo ali, qual? A pluralidade, as vozes querendo a conta, sabe, Fran? Você sabe que há 10 anos atrás... As pessoas não assistem aquele programa, como é que chama lá aqueles os bigodudos que faziam improviso? Os barbichas? Acho que o problema dos intelectuais é que eles não têm humor, eles não assistem os barbichas, se assistissem os barbichas eles veem o que é um improviso, não se planeja um protesto, se planeja uma passeata, se planeja um partido, mas um protesto não se planeja, um protesto acontece e é esta a hora da mudança, a mudança regrada, a mudança comandada, quer dizer, eu troco o Stalin para o Pondê, eu troco o Lênin pela Marilena, eu não quero, não quero, bicho, sabe? E isso não significa anarquia também, que é o que a gente está explicando. Pode até significar anarquia no bom sentido político, no sentido de que num determinado momento, eu posso afastar por de lado uma determinada forma de representatividade para poder pensar outra forma de representatividade. Por quê? Porque a democracia de base direta, completa, ela não tem como funcionar, então você tem que mesclar, você faz a democracia de base direta para algumas coisas, mas para outras você tem que recriar a representatividade. o Joaquim Barbosa deu várias ideias. Então, você sabe que agora eu não lembro, agora eu não lembro se foi no próprio artigo da Shawi, que ela fala assim, não vi para que serviu esse movimento. Ela não vai ver mesmo. Espera aí, como não? Não tinha palanque dela? Mas é interessante porque de imediato a gente já teve uma mudança que o Congresso começou a trabalhar. O Congresso começou a trabalhar. A Dilma não foi fechar a Copa das Confederações. A presidente dela não foi fechar a Copa das Confederações. O Lula já não está mais dando palestra no exterior. E o mais importante, Fran... Eu vi muita mudança. E o mais importante, mais importante, Fran, é a população adquiriu confiança nela própria. Nós adquirimos confiança em nós próprios. Eu nunca assisti isso em 56 anos, eu nunca fui para a rua em 56 anos, se não engajado em partido, em neguinho mandano, ou então naquelas coisas que você vai falar uma coisa, aí chega a polícia do PT ou do PSDB e fala assim, ó, a palavra de ordem é esta, tá? Não pode falar outra coisa, tem que só falar direta já, direta já. Ah, vamos plantar batata. Aquelas palestras onde você vai e te entrega uma pergunta que é para você fazer a pergunta alguma coisa. Vamos plantar batata esse pessoal. Vamos assistir a última parte agora do vídeo que o Andrei fez para a Hora da Coruja. E agora a posição de um outro pensador que é o Safato, que no seu texto de hoje na Folha de São Paulo, chamado Medo das Massas, ele destaca que como o povo da Islândia, o Brasil vive uma crise de representação. E ele diz que assim como o povo da Islândia se reuniu para criar uma nova Constituição, o povo brasileiro deveria fazer o mesmo. Ele se refere e critica a ideia de um plebiscito que impõe questões que não são do povo. Logo, o que o povo deve fazer? O povo, se ele vê uma crise de representação, o povo deve se reunir e promover uma nova Constituição. Então, aí o que eu vejo? Que o pensamento do Pondê e do Safato, do Pondê e da Mariana Schaui, eles são distintos, são duas ideias parecidas, justamente porque promovem uma possível necessidade de representatividade, e o pensamento do Safato, dizendo que se o governo, se o Estado, se o Executivo não nos representa mais, o povo deve se reunir e promover uma nova Constituição. Bom, eu gostaria que você comentasse essas posições e eu pergunto se esses três pensadores que assumem uma posição política são pensadores que nós poderíamos chamar de intelectuais públicos. Muito obrigado, um grande abraço. E só um momento, Paulo, antes de você comentar, eu só quero avisar o pessoal de casa que o nosso amigo Andrei, filósofo, ele vai ministrar um curso sobre Pascal e ele teve vários fãs aqui no Hora da Coruja que adoraram o programa dele, fez dois programas aqui sobre Pascal. Ele vai ministrar um curso sobre Pascal na Casa do Saber. Aqui, na cidade de São Paulo. Começa dia 29 agora desse mês. Então, se você quiser se inscrever no curso dele para assistir e conversar diretamente com o Andrei, você pode acessar o site que é casadosaber.com.br ou então o telefone que é código 11 3707 8900 lá você pergunta sobre o curso do Andrei de Pascal e pode fazer sua inscrição. E tem que fazer inscrição, tem que fazer, não pode chegar lá na hora. Exato. Lembrando que você também vai ministrar um curso lá. De filosofia contemporânea. De filosofia contemporânea. Mas o meu é só novembro e dezembro. Tá ok. Então mais pra frente a gente avisa o seu. Não, não. Mas também tem que começar a ligar e marcar. Porque não são grandes auditórios. São salas pequenas. Então tem que marcar e reservar lugar. Então, por favor, pode comentar agora. Não, o que eu tô pensando aqui é que o Safatle, ele quer que o... Você veja o Andrei falando o povo deveria, o povo tem que fazer, o povo é isso, o povo... É o outro cara querendo dizer o que o povo... O que nós temos que fazer. Né? Agora deixa eu te dizer uma coisa bonita do artigo do Safatle. A ideia de que o povo deve fazer, ele conta como foi na Islândia, onde a população inteira se reuniu num estádio de futebol, que é o quê? São o quê? 900 pessoas? Inteira se reuniu num estádio de futebol e junto, coletivamente, construiu uma nova... Quer dizer, que Brasil... A Genebra, né? A Genebra do Rousseau, né? Que Brasil dos jardins ele mora. É, não, não, é que... Onde que no Brasil a gente conseguiu... Nem no nosso condomínio tem... No nosso condomínio já tem mais gente que na Islândia. Exatamente. E a gente foi numa assembleia de condomínio e não conseguimos decidir nada. Nada. Não, você é maluco. O Safatle não está batendo bem. O Safatle está pensando a seguinte coisa, que há uma crise de representatividade, mas não há. Não há uma crise de representatividade. Há uma crise da representação vigente. Vigente. As pessoas não querem estes partidos. Elas não querem estes políticos. E as pessoas não vão fazer outra Constituição. A maioria das pessoas está funcionando nessa Constituição. O movimento que a gente viu, que a gente participou, ninguém estava pedindo isso. As pessoas estavam pedindo que quem está no serviço público que trabalhe, que faça o papel dele. não é uma crise de representatividade em geral. É uma crise desta representação. Tanto é que ninguém falou, ninguém falou no movimento que não vai participar mais de eleição ou que quer fazer outra Constituição. Não. Não tem isso. Ele está enxergando coisa que não tem. A única coisa que acontece que rola agora no Facebook, que é o que eu acho que é daqui pra frente, é o seguinte, não se esqueça dessa manifestação do qual você participou porque ano que vem tem eleição. Sim. E aí as pessoas falam assim, não vai mudar nada. Algumas pessoas falam. As que não participaram, falam, não vai mudar nada. Mas eu acreditava até alguns anos atrás de que realmente não mudava. As pessoas são idiotas, vão lá, votam de novo na mesma pessoa. Até que com aquela história do mensalão que teve a dancinha, a mulher que não tinha nenhum envolvimento direto com o mensalão, pelo menos não foi julgada nem condenada, E que fez a dancinha. Mas que fez uma dancinha porque o colega foi absolvido, ela não conseguiu se reeleger entre outros. Ou seja, as pessoas estão cansadas de serem palhaços, de falar assim, ela está dançando na minha cara. Então vamos ver se não vai ter, talvez não vai ser uma mudança onde ninguém mais, quer dizer, vai entrar no Congresso somente pessoas que nunca participaram, que nunca estiveram na política. Não vai acontecer isso, isso é óbvio. Mas eu acredito que vai ter já sim um indício de mudança. Esse Congresso vai ser diferente. Eu acho que já vai ter um indício de mudança. E o medo das pessoas ou do plebiscito, ou do plebiscito ser autoritário, ou da nova Constituição, é sempre o medo da história. O intelectual precisa da diretriz, ele precisa escrever no jornal e dar diretriz. E o Safatle, ele morde a língua, ele morde a língua, sabe por quê? O título do artigo dele se refere às massas. Medo das massas. Medo das massas. Eu não tenho... Quer dizer, por que nós somos massa? Na visão da direita e na visão da esquerda. Por quê? Por que não admitir que nós somos indivíduos? Quer dizer, mesmo na hora que chama para a democracia, nos chama como massa. Então, a linguagem já denuncia o vício, o vício do vanguardismo da esquerda. A linguagem denuncia ele. Agora, a crise que ele está vendo de representatividade não existe. Existe uma crise clara desta representação. Este congresso, esses partidos, do jeito que eles estão montados. Por quê? Pode até ser esses mesmos partidos. A população pode até aceitar esses partidos. O que ela não aceita é o caciquismo. Ou seja, ela vai no partido e não pode participar mais de partido nenhum. Por quê? Porque mesmo os partidos que abriam para a população, você chega lá e os candidatos já estão prontos. Exatamente. Porque é isso o caso. Exatamente. Olha, teve briga. Você não consegue mais se filiar para tentar uma eleição. Teve briga dentro de partido pequeno o Gianazzi com o Ivan Valente. Sim. Briga de cacique dentro de um partido que nasceu agora. Então já nasceu com a estrutura velha de caciquismo, de coisa pronta. aí vem o intelectual do jornal e vai dar uma receita. Mais uma receita. Pronto. Por que o cara não... Por que esses caras não vão para a cozinha fazer os bolos que eles querem e usam as receitas da mãe, da avó, da tia? Por que eles têm que dar receita para nós? Pô, bicho, o intelectual é um cara que faz análise. Ele não tem que ficar dando receita. Faz análise. Tenta entender as coisas. Agora, quando começa o filho dando receitinha... É, mas só que se você... Tenha santa paciência, sabe? Se você não está participando, você não tem outra coisa a fazer. Se eu estou lá no meu apartamento de cobertura, né? Aí telefono lá para a minha fazenda, vejo se o gado está bom e tal, aí eu dou receita mesmo. É, tem que dar receita. Que eu acho que é o problema que está encontrando mesmo, que foi o que o Luiz Eduardo acabou denunciando. Acabou nosso tempo, nossa Hora da Coruja. A gente está programando uma Hora da Coruja especial para daqui a duas semanas. A gente vai conversar sobre... antes da vinda do Papa e depois da vinda do Papa com mais intelectuais para a gente dar uma boa discussão. Vamos tentar fazer um programa com mais tempo também, porque nunca dá tempo de todo mundo conversar. É verdade. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, inclusive hoje muita gente que disse que é a primeira vez que participa, alguns a primeira vez que assiste. Então, obrigado pela audiência. Espalhem a Hora da Coruja para os seus colegas, indiquem. E até semana que vem. Música 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 Música